É deputado sobre esse projeto das eleições nas escolas para diretores e também fala um pouco sobre a banca. Esse projeto, ele visa dar segurança jurídica e estipular regras claras, em lei, de como deve ser a eleição para os diretores de escolas da rede estadual de ensino. Isso é importante, pois de uma vez por todas, cria uma disciplina, regra, aumenta o ambiente democrático dentro dos colégios para permitir que a comunidade escolar, os pais de alunos, os alunos, professores, funcionários de escola, tenham segurança de que a sua vontade vai ser respeitada em um processo democrático dentro da eleição para diretor de escola. Sobre o tema da banca, eu acho importante dizer o seguinte, o projeto, ele apresenta como um dos requisitos para que o candidato a diretor de escola possa chegar às urnas de que ele tem que participar de uma banca que vai atestar se ele tem ou não tem qualificação para tanto. Eu acho esse ponto do projeto excepcional, talvez o melhor de todos. Por quê? Porque dá segurança à população do Paraná de que aquele que vai às urnas para ser votado como diretor, ele é atestado com competência para ser um diretor de colégio. E demonizar a banca, como alguns querem fazer aqui na Assembleia, é um completo despropósito. Precisa banca para ser juiz de direito, banca para ser delegado de polícia, banca para ser promotor de justiça, banca para ser professor em universidade pública. Por que não pode ter banca na seleção para ser diretor de colégio na rede estadual? Sou a favor da banca e espero que o governo não recue nesse ponto.